Olha, ele é o que se pode chamar de fanfarrão clássico. Passou por grandes clubes brasileiros, mas nunca entrou em campo, fingindo contusões, sempre tinha uma história pra contar, ele conseguiu enganar técnicos e dirigentes. O Carlos Kaiser tem tanta história mirabolante que poderia ter saído de um filme. Aliás, acabou indo pra telona, é isso aí. Cada passo desse homem vem acompanhado de muitas dúvidas. O que de fato aconteceu na vida dele? Por onde passou? Quem ele realmente conheceu? São tantas perguntas sem resposta, ou tantas respostas sem comprovação, mentiras mesmo, que não teve jeito. Virou filme. Kaiser, o maior jogador de futebol que nunca jogou futebol. Em 2011, o Esporte Espetacular contou a história dele. Todo jogo ia sair amascado, até treino, se eu pudesse ia sair amascado. Tão fantástica que agora acabou também nas telas de cinema. E estreou num dos festivais mais importantes do mundo, de Tribeca, em Nova York. É interessante ver que a vida inteira de uma pessoa é uma mentira. Não sabia nada sobre ele. É a história mais marcante, engraçada e trágica ao mesmo tempo. O diretor do documentário, Lewis Miles, é inglês. Adora o Brasil, onde tem muitos amigos. ouviu falar na história de Kaiser e resolveu que tinha logo que começar a filmar. Eles começaram a me falar sobre a história de Carlos Henrique Kaiser. Fiquei espantado. Não pode ser verdade. 70 pessoas foram entrevistadas. Ex-craques que estiveram com Kaiser em grandes clubes brasileiros. Carlos Alberto Torres, Bebeto, Ricardo Rocha, Renato Gaúcho. Todos confirmam a carreira no futebol e a fama de um 7-1 também. A bola estava no meio, ele ia para a defesa, a bola estava na defesa, ele ia para o ataque. Ele estava sempre dando um miguezinho. Esse negócio das contusões dele era impressionante. A tática era quase infalível. Era amigo dos dirigentes e de alguns dos melhores jogadores brasileiros dos anos 80 e 90. Eu não precisava nem fazer teste. Eu tinha pinta de craque. Eu já começava a fazer duas, três embaixadas assim. O treinador já chegava e falava assim, ó, trata. Depois do contrato assinado... Eu mandava uma bola, eu errava a bola. Aí, toda vez, pô, dona posterior, dona posterior. E quando os caras apertavam, tinha um amigo, o cara médico, era dentista, e me davam um atestado que eu tinha foco dentário. Aí era a minha palavra contra o líder médico. Aí não jogava, não jogava nunca. Toda vez só DM, departamento médio, DM, DM, DM. E assim foi em todos os times que eu passei. Esteve comprovadamente no Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. Diz que passou pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, México. Pelo Independiente, da Argentina, garante que foi campeão da Libertadores do Mundial em 1984. Eu fui porque um cara amigo meu me levou. Entendeu? Quem era o amigo? Borrutiaga. Que depois de Maradona era o maior jogador da Argentina. O Independiente negou que ele tenha defendido o clube. Diz que até tinha um Carlos Henrique no elenco, mas que era argentino. Independiente, eu não dei um chute no Independiente. Eu fazia parte do grupo. Do time francês, a Jacio tem carteirinhas e fotos que, na teoria, comprovam a passagem dele por lá. Tudo que, as manhas, as malandragens... Mas no filme, outros dois brasileiros que jogaram na equipe negam que ele passou pelo clube. Chegou a dar uma camisa do clube de presente num programa de televisão da época. A verdade é o seguinte, que muita gente não sabe, é que eu fui vendido ao Ajax, da Lady Córtula. Em francês, é a Jacques Chien. Era desinibido, cara de pau mesmo. E ficava à vontade diante das câmeras. Tudo bem, pessoal. Bola cheia hoje não é bola cheia, não. É bola cheia especial. Sabe por quê? Porque quem tá aqui é Renato Portalu. Tá com essa bola toda? O importante é você estar de bem com a vida, né? Renato Gaúcho é um capítulo à parte na história de Kaiser. Eu praticamente começava a frequentar o Rio de Janeiro em 83. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci essa lenda. Ele tinha muita semelhança comigo. Depois que a gente se conheceu, nunca malaguei essa figura. A gente se parecia tanto, que quando eu chegava no lugar, eu confundia. Entendeu? E várias vezes ele ia aprontar e dizer que era eu. Para Renato e outros ex-companheiros do futebol e das noitadas, o que acontecia era exatamente o contrário. Nós chegamos numa boate, ele veio passar o segurança, botou a mão no peito dele. E aí o Kaiser chegou e falou, pô, meu irmão, tu não tá me conhecendo não? Pô, eu sou o Renato, cara. Ô, Renato, entra aí e tal, não sei o quê. Aí o dono da boate veio, pô, Renato, entra aqui, você, Maurício, entra aqui. Só os jogadores, só os jogadores. E aí, horas depois, chegou o Renato. Aí quando o Renato chegou, o cara barrou ele. Eu falei, não, o dono me convidou, tô com dois, três amigos meus aqui e tal. E o cara falou assim, mas quem é você? Eu falei, eu sou o Renato Gaúcho. Ele falou, olhou pra minha cara, um segurante de dois metros, falou, pô, tá me achando com cara de babaca? Ele falou, pô, tá maluco, cara? Aí o outro, tá louco, o Renato, cara. Eu falei, não, pô, o Renato já tá lá dentro. Olha lá, o Renato Gaúcho já tá aí dentro. Eu falei, então, você faz um favor pra mim, você pode me mostrar o Renato Gaúcho aí dentro? Aí quando eu entrei, tá o Carlos Kaiser na mesa, rodeado de mulheres bonitas e com bebida na mesa. Uma das histórias clássicas de Kaiser, que é reproduzida no filme, acontece aqui, no estádio de Moça Bonita, que é a casa do Bangu Atlético Clube, um time tradicional e centenário do Rio de Janeiro. E como quase sempre na carreira de Kaiser como jogador, ela acontece sem ele fazer o que era pago pra fazer. O bicheiro Castor de Andrade, torcedor e patrono do Bangu, pediu ao treinador pra Kaiser jogar. Eu falei, tô morto hoje. E a cabeça girando, eu falei, mas não vou jogar, não vou jogar. O couro comendo, cara, na lua, pô, verão. Quando ele falou, você vai entrar, eu falei, é, então tá. Aí eu já fui ali, não fui nem aqui, já fui pra ali. Já foi ele na maldade. Já, eu sabia que os caras não gostavam de mim, entendeu? Dito e feito, quando eu paro ali pra aquecer ali, o cara já começa. Abeludo, vai enganar todo mundo. Sai fora, sai fora. Eu tô castor, manda esse cara embora. Aí eu falei, é agora? Aí, bum, na hora eu pulo. Me jogo no meio deles. Tomo um montão de tapa, sai dano, não quero saber. Aí, quando eu volto, o juizão, bum, me expulso. Falei, graças a Deus. Era tudo que eu queria. Parecia o fim de Kaiser no time do Castor. Só parecia. Aí fui pro vestiário, aí os caras falando, pô, hoje tu tá morto, eu não vou te matar, não sei o quê. Aí o doutor Castor vem, aí eu chego perto dele, não deixo ninguém ouvir. Eu falo, pô, pô, doutor, Deus deu um pai pra cada um, eu perdi um e ganhei outro. Pô, é horrível o senhor ficar ouvindo que o seu pai faz maldades, mexe com coisas erradas. Aí, ouvindo aquilo tudo, pô, eu não aguentei, fui brigar. O senhor é filho também, ou já foi. O senhor sabe como é esse tipo de sentimento. Mas o meu contrato acaba daqui a 15 dias. Se o senhor achar que eu tenho que me mandar embora, o senhor manda, entendeu? Prejudiquei o time, magoei o senhor, entendeu? Não! Kaiser, você é meu amigo. Aí a gente chamou o Joel, o supervisor, e falou, pô, joga o salário do Kaiser e renova por mais seis meses. Uma carreira inteira, enganando torcedores, dirigentes, jogadores e até ele mesmo. Eu me arrependo, né, dessas coisas todas, entendeu? Difícil entender, quase impossível saber o que é fato real ou invenção da cabeça dele. Um personagem que merecia mesmo ter a história contada. Tá que balançou muito, hein? Pelo treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.